Armazém doce, pimenta, tem de tudo né Sérgio? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde Solange, boa tarde pra vocês em casa, tudo bom? Solange, nós temos uma variedade... De muitas coisas. Bem grande aqui, nós temos um mix aqui bem variado, em termos de grãos, sementes, farinhas, frutas, castanhas, chocolate, biscoitos, aperitivos, nós temos bastante coisa. E hoje nós vamos relembrar a minha e a do Sérgio, e você que tem mais ou menos a nossa idade né Sérgio? É, porque nós não vamos pegar aí o Gabriel, o Júlio, que são novinhos, não vão lembrar a idade deles. Não, 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 eles são mais novos ainda, não lembra disso daí. É dando mais da nossa época lá atrás. Na nossa época tinha armazém, tinha armazém, tinha armazém, mas tinha bar, aqueles bar, que não é que nem hoje o pessoal vai no bar pra tomar pinga né, antiga, e também, mas no bar antigamente o que que tinha? Olha, aqueles doces né? Aqueles doces lá naquelas bandeiras de papelão, né gente? Aquelas maria mole, aqueles doces de abóbora, aquele suspiro, lembra aquele suspiro, aquele branco, rosa e aquele... E tinha também, porque hoje se você quer comer uma goma e tal, você tem que ir no mercado e já comprar embalada, não é isso? Tudo embalada, exatamente. Você acha, a gente acha nas lojas, nos mercados, nos supermercados, esses doces já empacotados. Tudo empacotado. Aqui você tem a facilidade de comprar a granel, quando você quiser. Olha, vou mostrar, quer ver? Tira, tira do... Aqui ó, tem até a canequinha, o Gabriel vai, não precisa nem pegar agora. Olha só, aí, quem que nunca experimentou um? Confete, esse é aquele tradicional. Confete, né? No cinema. Nossa! Ficou muito legal. Muito legal. E aqui, no armazém, olha, o Gabriel vai mostrar. Você põe, põe, pode pôr aí pra mim um pouquinho. Você põe um pouquinho, ó, que seja um pouquinho. Quanto você precisar. Quanto você precisar. Agora, quem que nunca... O que que é? Essa balinha, esse deliquete, essa balinha de goma aqui. Não é exatamente a balinha de goma, aquela com açúcar cristalizado que a gente conhece. Mas essa outra bala também, essa daqui tem umas de anis ali no meio, que era... Que o pessoal ficava toda... Nossa, que legal, que bacana isso aqui. É verdade, é verdade, né? Quem que nunca... Vamos pôr um pouquinho... Nós vamos fazer um saquinho bonitinho hoje, né? Pôr um pouquinho pra gente... Olha, quem que nunca experimentou essa gominha aí, gente? Quanto. Não fica bonito? Fica muito bacana. Agora, é essa daqui que nós vamos mostrar, certo? Eu não sei se era da minha época. Essa daqui... É. Essa daqui não tinha. Deixa eu tirar. Essa não tinha na nossa época, essa aqui. Essa daqui já são uma goma mais ácida, isso, mais azedinha. Não tinha, não tinha muito, a gente não encontrava com isso aqui na nossa época. É, vamos pôr um pouquinho. Mas você vai ver que fica bem legal também, bem gostosa. Nossa, nós estamos gravando, gente, acho que vai chover. Há um barulho aqui. Tá armando um tempo aqui, gente, brincadeira. Até assustamos aqui agora, gente. Só pra... Olha lá, o Gabriel vai filmar. Olha, essa daí é mais sofisticada. Só pra... Vamos pôr na nossa sacolinha. Essa é mais azedinha. Essa é mais azedinha. Mas vai pra sacolinha também. Vai pra sacolinha. Você compra o quanto você quer. Tem gente que gosta bastante dessas gomas ácidas. Então elas ficam bem interessantes. Tem gente que gosta muito. Verdade? Crianças, inclusive, adoram essas gomas ácidas. Adoram, né? Essa vai. E pra completar, quem que não lembra, hein, Sérgio? Era naquele baleiro, né? Baleiro roda. Como que era? Tinha uma música do baleiro. Baleiro... Ai, Solange. A música é para. Tem uma música do baleiro. Quem que não lembra? Você filmou aqui dentro, Gabriel? A Jujuba. Quem que... É da Jujuba, né? Da Jujuba. Da baleiro. Quem que nunca experimentou essa gominha? A gominha. Essa bala de goma aqui. Ai, dá até água na boca. A maioria conhece por Jujuba. Não é mesmo? É verdade. Gente, vamos pôr a nossa Jujuba só um pouquinho. Só pra gente deixar o nosso saquinho amarelo. Ó. Fala a verdade, gente. Isso daqui não lembra a sua infância? Lembra ou não lembra? Com certeza. É? Com certeza. Só falta... Só fica faltando aquela maria mole e eu suspiro. Mas aí outro dia, se demorar, vai ter até isso aqui, viu, gente? Mas outro dia, podemos até gravar isso, né? E aqui, o pessoal vem aqui no armazém e pode comprar, montar seu saquinho. Exatamente. Aqui você vem, vê o que você quer, quanto você quer, um pouco mais desse, um pouco menos daquele. À vontade, não tem problema nenhum. Então, esse é a nossa forma de trabalho, sempre assim. Sempre a granela, a vontade, quanto você precisar, quanto você tiver afim. Gente, e o telefone e o endereço aqui? Nós temos aqui, o armazém aqui, bem em frente à fundação, gente, na Tenente Navarro, no 649. O nosso telefone é o 1434182521 e o nosso celular é o 997817078. Com um WhatsApp nele também, ok? Se você pensar em querer lembrar sua infância, comendo coisas que você comia da infância, você vem para onde? Vem para o armazém de doce e pimenta, que com certeza a gente dá um jeitinho para você. O saquinho está pronto. Está pronto, Solange, agora... Agora é de gostar. Isso, agora é a melhor hora para a Solange, é essa. É essa. Como o saquinho é meu, posso colocar a mão, né? À vontade. Vamos lá. Esse daqui que você falou que é meio ardidinha. Azedinho. Gostosa, mas elas são, elas só são mais azedinhas. Hum, boa. Essa aqui, a jujuba, a tradicional. Que cor você gostava mais? Todas elas, mas mais da laranja. É? Não fala, você que tem gosto para tudo? Eu gostava mais da... Da vermelhinha. É melhor. Ah, não já era a última que eu pegava. Não, eu só ia, é a primeira, a minha primeira opção era ela. Agora? Essa daqui. A gente vê qual que eu vou pegar? De novo. A vermelha. De novo a vermelha. Essa daqui tem um sabor mais... Ela é doce. Tem uma consistência, uma textura diferente, mas ela é adocitada. Agora, gente, eu vou experimentar algo que a gente comprava só quando o pai vem aí a receber. Gente, isso aqui foi de propósito, eu vou deixar o confete por baixo para ficar... É isso que eu estou dizendo, para não pegar. É. Se não, ela acaba com tudo. Olha como ele é ruim. Essa daqui eu só peguei quatro. Esse daqui eu lembro que quando o pai recebia que a gente comprava. Não dava para comprar toda hora, né? Não era mais caro. Verdade. Foi raro? Não. É sério. É porque é chocolate, né? Esse é um chocolate, esse confito de chocolate fica... A jujuba ficava mais baratinha. É que o confete é menor, tem que experimentar mais. Olha, o pessoal, gente, o pessoal que está fazendo a gravação, ela está falando assim, para, 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 chega que eu também quero. Não tem o que que eu posso parar de comer, já. É... Não é, sim. Ai, que delícia. É, mas é difícil comer. Quer ver? Que delícia. Não é a batata. Batata frita, mas é difícil de comer, parar no primeiro ou no segundo, gente. Isso é fato. Ai, que confete gostoso. Gostoso confete. É uma delícia, que se você começar ela a riscar, vai embora. Isso aqui não para mais. Ai, que delícia. Gente, ó. Hoje ela tem que se controlar. Mas, quem quiser, senão eu como mais. Isso é verdade. Onde que eu vou encontrar tudo isso, Sérgio? Aqui no Armazém Doce Pimenta, gente. Bem em frente à fundação, facinho, facinho, ok? Ó, temos isso e mais uma série de outros produtos para vocês, à vontade. Vem para onde? Vem para o Armazém.